Nós vamos votar a urgência na terça-feira, o senador Eunício vai fazer a pauta, nós vamos discutir e vamos votar com tranquilidade, respeitando as diferenças, respeitando o contraditório equivocado da oposição, mas nós estamos numa democracia, então cada um tem direito de ter a sua posição, por mais atrasada que seja. Então nós vamos aqui debater e a maioria deverá votar pela aprovação, é o que eu espero. Eu diria que, maioria com foca, nós vamos verificar na apuração dos votos, mas eu diria que sinto da maioria do plenário que há uma vontade de avançar para que o governo, para que os empresários, para que a justiça trabalhista, para que os trabalhadores tenham uma legislação que seja realista e possa prever a empregabilidade, a condição de contratar pessoas para o futuro. Legenda Adriana Zanotto